Música Olá amigos da TV com canal 11, está começando mais um programa TV com debate praia grande. Como a gente sempre faz no início do programa, a gente faz um convite para vocês assistirem o nosso programa de segunda a sexta-feira das 7 às 8 horas da noite aqui pelo canal 11 da NET, que é a TV com em todo o litoral de São Paulo. Para você que está nos assistindo pela internet, eu convido vocês a também entrarem no nosso perfil do facebook.com barra TV com debate praia grande. Aproveita que você já está acessando nossa página, já dá um like lá para dar uma força para a gente, para aumentar o número de visualizações, já divulga também para os amigos, dá uma forcinha para a gente lá, para a gente bombar aí na internet. E lá no nosso perfil do facebook você pode assistir todos os nossos programas na íntegra, quantas vezes você quiser e quando você quiser. Então é bem mais tranquilo, você que tem os seus compromissos aí no horário que o programa está indo ao ar, tem a internet para facilitar a sua vida. A internet também permite que você participe do nosso programa. Como você faz? Vai lá no nosso perfil do facebook, manda a sua mensagem, sua crítica, sua sugestão de pauta, sugestão de entrevistado, pergunta para os nossos entrevistados, que eu vou estar sempre aqui falando quais os entrevistados que virão. Então, já para você já ficar ciente, nós vamos trazer aqui no nosso programa todo o secretariado municipal de Praia Grande e todo o secretariado municipal de São Vicente. Nesse programa aqui a gente vai trabalhar muito com Praia Grande e São Vicente. Então, todo secretário municipal, prefeito, a vice-prefeita aqui de Praia Grande, nós vamos trazer aqui no programa. Prefeito de São Vicente, vice-prefeito e todo o secretariado de São Vicente, também vamos trazer aqui. Então, você já pode mandar suas perguntas. A Câmara Municipal de Praia Grande, vamos trazer todos os vereadores aqui. A gente vai debater, sabe, os assuntos que são colocados em pauta lá na sessão da Câmara. A gente vai trazer os assuntos para cá, para a gente bater um papo com os vereadores e saber o que eles querem fazer com as propostas deles, explicar melhor para a gente as propostas deles. A mesma coisa nós vamos fazer também com os vereadores de São Vicente. Então, você já está sabendo? Tem alguma pergunta? Já pode ir mandando para a gente. Como é que você faz para participar do nosso programa? Pelo inbox do Facebook. Muito fácil. Vai lá no inbox, abre lá o inbox, manda a mensagem para a gente. Nossa produção pega a sua mensagem, guarda direitinho. Ah, é para o vereador tal. O dia que o vereador tal vier aqui, a gente já tem a sua pergunta e a gente faz a pergunta para o vereador. Simples assim. Sugestão? Ah, Carlão, pô, entrevista fulano de tal. Legal, manda para a gente aqui, manda o contato do fulano de tal, que a gente entra em contato com o fulano de tal e entrevista o fulano de tal aqui no programa. Beleza? Dado o recado? Maravilha. Eu não vou entrevistar o fulano de tal agora, eu vou entrevistar de uma pessoa diferente. Antônio Luiz de Souza, que ele é corretor de seguros, ele cuida da segurança da vida da gente. Tudo bom, Antônio? Tudo jóia, Carlão. Quanto tempo, né? Fazia tempo. A última entrevista que eu fiz contigo foi lá na Santa Cecília, há muitos anos, né? Dez anos atrás. É, quando eu apresentava o programa de condomínio lá e tudo mais. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Agora um pouquinho mais relaxado, né? Porque naquela época eu era um pouquinho duro. Você ficou meio tenso. Mas o fato da camisa ser do mesmo tom, gente, é casualidade, tá? Ninguém combinou nada aqui. Se bem que a camisa dele tem o logotipo dele, a minha aqui não tem nada. Mas e aí? Diga lá. Quais são? O corretor de seguros. Primeira coisa para o nosso telespectador, você é um corretor de seguros aqui de Praia Grande, ALS, né? Que é o nome da tua empresa. Ele é corretor de seguros aqui na Praia Grande, mas atende toda a Baixada Santista também. Você que está fora do litoral, está nos vendo através da internet, tem alguma dúvida, gostou da explicação do Antônio Luiz, entre em contato com ele. No final do programa a gente vai dar todas as formas que você tem para entrar em contato com o Antônio Luiz, tá bom? Me diz uma coisa. O que faz um corretor de seguros? Bom, corretor de seguros, eu estou, só para explicar, né, Carlão, eu estou na área de seguros há 18 anos. Já tem maioridade. Já estou maior. Só não pode fazer bobagem. Pois é. Mas já posso assistir aquele cinema, né? Sim, já pode entrar em filme próprio. Eu tive que me qualificar para isso, né? Eu tive que fazer um curso na Funenseg, é um curso específico para corretores de seguros e a lei aqui no Brasil faculta que uma seguradora, ou seja, um segurado não pode fazer seguro diretamente com uma seguradora, só através de um corretor de seguros. Não, é legal isso. É, seria bom também se fosse para imóveis, né? Se facultasse essa exclusividade. Por quê? O corretor de seguros, principalmente, ele tem que ser ilibado, ter o nome limpo, ter uma conduta ética e para que ele seja o representante do segurado junto à seguradora. É o que o Augusto Viana fala muito a respeito do Cresce, né? Use sempre um corretor de imóveis credenciado. É, o Augusto Viana, inclusive, eu admiro muito ele porque ele é um idealista na área de imóveis, né? Ele é, batalhador. E se todos fossem para o mesmo caminho, eu acredito que a área de imóveis também estaria bem balizada, né? Mas o corretor de seguros, na verdade, o que ele é? Ele é um consultor de segurança e manutenção dos bens, da vida, do patrimônio e até da continuidade comercial e pessoal das pessoas para que elas possam ter, por custos, claro, existe um custo que ele paga de prêmio para a seguradora. Sim, claro. Inclusive, é uma curiosidade, né? Tem gente que fala que prêmio é o que vai receber da seguradora. Não, pelo contrário, prêmio é o que você paga para a seguradora, né? É estranho, né? Que a gente costuma entender que prêmio é o que a gente ganha. Pois é. Bom, na verdade, a seguradora, eu acho que ela considera um prêmio para ela, né? Não sei lá como é que é, né? Ela chamou, carroceria do carro, chama de casco, não é isso? Sim. Casco, para mim, é de garrafa. Ou de cavalo, né? Ou de cavalo. Então, e nós servimos como consultores, temos uma responsabilidade civil e criminal junto aos nossos segurados. Ah, tem responsabilidade civil e criminal? É que nem um síndico, inclusive, viu? É, é isso que eu ia te falar agora. É. E, assim, por isso que nós somos em poucos no Brasil. Hoje, nós somos em aproximadamente 43 mil corretores de seguros. Em Praia Grande, nós temos aproximadamente uns 100 corretores de seguros. Em uma população de 300 e lá vai fumaça, né? De habitantes, somos em poucos. Você acha que 100 corretores para 300 mil habitantes, você acha que é pouco? É pouco. Então, no mercado está bom. Está muito bom. Que bom. É porque a gente, a grande maioria pensa, ah, eu tenho meu carrinho, tenho que fazer o seguro e tal, né? Mas, existe uma coisa que o pessoal não investe. Nós temos aqui 37 mil comércios formalizados, ou 37 mil CNPJs formalizados em Praia Grande. Sim. Da onde nós temos mais ou menos 12 mil empresas com portas abertas aqui em Praia Grande. Ou escritórios, enfim. 37 mil, só tem 12 de portas abertas? Sim. É uma quantidade muito grande, 17 mil é MEI. Nós somos campeões de MEI aqui no estado de São Paulo. Entendi. E tem algum seguro para MEI também? Tem. Ah, tem um probleminha com a MEI, que eu até te falo depois. Mas, o principal é que... Vamos ficar, então, falar primeiro do comércio e depois a gente passa no MEI. Eu acredito que Praia Grande deve ter uns 7 mil condomínios, 12 mil comércios de porta aberta. E, tirando o condomínio, que é obrigatório, obrigatóriosíssimo, nós temos, assim, nem 10% do comércio tem seguro próprio. E hoje, com a violência, não dá para você perder... O que que cobre o seguro para o comércio, Antônio Luiz? Bom, o básico é incêndio, né? Para qualquer tipo de patrimônio, o básico é o seguro de incêndio. Mas ele também cobre um vendaval, uma chuva de granizo que quebre todo o telhado e prejudique o equipamento, a mercadoria, o estoque. Isso também está coberto pelo seguro. Um arrombamento, a violência hoje está muito grande. Um roubo à mão armada, um furto qualificado, onde arrombem a porta para entrar. Até a própria porta de vidro, se está manuseando, está limpando, quebrou a porta, além da seguradora oferecer hoje um vigilante que fica lá à noite, durante dois ou três dias, ela também indeniza a porta de vidro. Hoje, uma porta de vidro é meia cara, né? Cara! Me diz uma coisa, existe o seguro básico e existem os agregados. No caso, por exemplo, do comércio. O seguro é um seguro só para todo mundo? Todas as modalidades de seguro cobrem tudo isso que você acabou de falar? Ou a pessoa vai contratando essas coberturas independente? A pessoa chega e fala, ah, eu não quero... Quem para grande não tem vendaval, não tem chuva de granizo, não vou contratar chuva de granizo. Então, justamente essa é a diferença do corretor de seguros. O bom corretor de seguros, ele vai até o local, analisa o local e vai apenas sugerir as coberturas necessárias para aquele local. A básica, como você disse, é o incêndio. Essa é obrigatória. E aí tem que mensurar o valor desse incêndio. E depois, por exemplo, se tem duas portas de vidro, vamos colocar 5 mil de coberturas de vidro. Não precisa colocar 15, 20, né? Se não tem porta de vidro, não se coloca. Roubo. Determinadas mercadorias existem essa possibilidade, outras não. Roubo de dinheiro. Tem que ter alguns critérios a mais, por exemplo, num posto de gasolina. Tem que ter aquele cofre boca de lobo. Tem que ser sangrado de 3 em 3 horas. Existem alguns critérios. E essa informação... Hoje em dia já tem que ter também câmera de monitoramento. Não é necessário ainda. Mas é uma boa medida, né? Hoje o mundo é um big brother, né? Sim. Mas não é obrigatório pela seguradora. A seguradora tem incentivo a dar um descontinho para quem tem ou alarme monitorado fisicamente, ou então quem tem essas câmeras de monitoramento. E assim, são todas coberturas acessórias e cada valor vai depender do comércio, da mensuração que o corretor de seguros for avaliar no local. Então, quer dizer, não existem dois seguros iguais. Não. Não existem. Não tem como fazer. Não tem. Porque cada um tem sua característica. Exatamente. Aí aquele cara, Carlão Teimoso, tem aqui uma papelaria, Antônio Luiz veio conversar com o Carlão, falou, Carlão, faz o seguro contra vendaval e chuva. Se cair água nisso aqui, vai estragar todo esse monte de papel que você tem aqui, você vai perder tudo isso aí. Não, Antônio Luiz, meu telhado é novo, se der um vendaval forte não vai estragar, não precisa fazer. Aí chove, arrebenta meu telhado e acaba com tudo. Aí o Carlão quer porque quer que o seguro pague todo o meu estoque. E aí? Acontece muito. Acontece muito. Mas não recebe, né? Porque não contratou, não recebe. Então, você falou até uma característica interessante. Eu estava vendo esses dias, a gente tem que analisar também o mundo no geral, né? E o El Ninho está chegando aqui no Brasil agora, esse mês de junho. Ele deve ficar aqui por falta de quatro a seis meses aqui no Brasil. Vai bagunçar tudo de novo, né? E vai ficar em toda a região. No sul, a gente vê que os vendavais e as quedas de granizo são muito fortes, intensas. E frequentes. E o incêndio lá é muito, muito raro. O que acontece normalmente são os vendavais. Aqui para a nossa região e para todo o Brasil vai aumentar muito a quantidade de vendavais, quedas de granizos, tornados, enfim, todos esses fenômenos da natureza. Se a pessoa não contrata um seguro para isso, com certeza não vai ser indenizada por uma coisa que ela não contratou. E aí não tem Cristo que consiga fazer o cara. O cara pode entrar na justiça, meter um advogado, o melhor advogado do Brasil, que ele não consegue ganhar da seguradora. Não, mas nem, assim... Porque a seguradora está protegida, porque o cara não contratou, certo? Sim, sim. Não, não, ele está falando que às vezes tem sempre aquele esperto, que diz, ah, não, eu tenho uma pegadinha aqui no contrato que a gente consegue receber. Tem gente que sabe como é que é. É, então, essa é a grande problemática do brasileiro em si, que é sempre levar uma vantagem. A vantagem. Mas não existe possibilidade, porque existe um contrato. Um contrato é uma pólice, onde existem todas as regras ali, e o corretor de seguros vai saber analisar esse contrato e explicar de uma forma tranquila para quem é leigo no assunto. Agora, eu fiz um contrato de incêndio, deu um vendaval, tem cobertura? Claro que não, né? Aí não tem, não tem, mas tem muita gente que ainda entra na justiça para tentar... É, eu estou falando isso, porque eu ouço as pessoas falarem. E vejo que a gente vive num país onde todo mundo acha que só tem direitos e não tem deveres. Pois é. Então, bateu o vendaval, o cara fala, ah, não, eu tenho seguro, seguro paga. Não é assim, né? Quais são as modalidades? Quais são os tipos de seguro que existem aqui no Brasil? Existe seguro para automóvel, né? Para condomínio. Sim. Para comércio, como você falou, o que mais tem? Ah, bom, aí nós temos uma infinidade. Nós temos, por exemplo, seguros para transportes. Eu não sou especialista nisso, tem alguns colegas em Santos que são... Transportes de carga. Larga, chegou em contêiner no navio, o cara colocou em cima da carreta, ele vai levar lá para Santa Catarina. Então, ele tem um seguro que paga a viagem desse produto até Santa Catarina. Exatamente. E também tem até das transportadoras, né? Que vem entregar pequenos produtos que a gente compra na internet e tal, e elas vêm até só a casa. São pequenas transportadoras, existem seguros para isso. Quem contrata esse tipo de seguro? Normalmente é a transportadora, a empresa transportadora. A gente nem fica sabendo. Não, normalmente não. E hoje o índice de roubo é muito grande na rua, principalmente nos correios, né? O correio também tem esse seguro embutido. Entendi. Nós temos aí seguros para... Seguros de pessoas, que a gente chama, né? Que são os seguros de vida. Junto com o seguro de vida tem aquele seguro profissional, onde, por exemplo, um médico que, sei lá, ficou doente ou quebrou a mão, não vai poder trabalhar ou quebrou uma perna, um médico, um advogado, um dentista... Bom, foi a Valesca Popozuda, né? Que colocou... Não sei o que ela colocou, né? Colocou o Popozão no seguro. Garantir. Exatamente. Essa é uma... Na verdade, essa é uma outra modalidade. Ou foi ela ou foi outra pessoa que colocou no... Tem uma que colocou as pernas, né? No seguro. Tem jogador de futebol que põe as pernas também? Sim. Bom, essa é uma outra modalidade. Não é bem o seguro profissional. O seguro profissional, ele te paga as diárias paradas. Ah, tá. Pelo tempo que você está ou em covalescência por doença, ou se você sofreu um acidente e não pôde trabalhar, mas para profissional liberal. Um advogado, um corretor de seguros, eu tenho, né? Um contador. Ele precisa porque ele é um profissional liberal. Parou de trabalhar, não fatora. Não ganha. Agora, esse é um seguro de agravado, né? Ou seja, ele agrava algumas partes do corpo. Seguro de vida, ele é... A gente tem uma tabelinha lá que a gente chama de tabela açougueiro, onde a picanha tem um preço diferenciado do alcatra, assim, essas coisas. Então, seguro de vida também. O corpo é dividido em partes e cada parte do nosso corpo tem um tipo de valor dentro de uma cobertura total. Ah, tá. Você pode agravar aquela parte. Por exemplo, o cara que não tem um dedinho, assim, que perdeu na prensa... Cuidado com esse negócio de cara que não tem um dedinho, que o negócio ainda é meio complicado para esses caras que não tem dedinho, hein? Esse cara, se ele agravou esse dedo... Esse cara que não tem dedinho, ganhou um seguro e tanto, hein, cara? Porque ele está com dinheiro para chuchu, né? Está com dinheiro para chuchu. Esse aí é o agravado. E, assim, existe para várias coisas aí no corpo. E também existem seguros, por exemplo... Por exemplo, eu trabalho com a voz, faço um seguro, eu posso fazer um agravado para a minha voz. Se um dia aparecer um problema nas minhas cordas bocais, aí eu tenho uma indenização diferenciada para isso. Exatamente. Você vai pagar por isso, claro. Claro, tudo se paga por isso. Tudo se paga. Não existe almoço de graça. Não. E tem aqueles também que você, por exemplo, doenças graves, né? O pessoal chama muito de seguro mulher, seguro homem. Seguro mulher, por exemplo, paga um diagnóstico de câncer na mama, no ovário, ela já recebe uma indenização, 50, 100, 200, depende de quanto ela contrata, para que ela possa utilizar esse dinheiro para melhorar aquela situação que ela está. Normalmente, os planos de saúde... Não é um seguro saúde, né? Não. Tá. Você tem um seguro saúde, você vai até o hospital. Eu cito muito a Ana Maria Braga. Ela, quando ela teve um câncer numa localidade assim... Bem difícil. É. Ela foi, ela entrou no hospital, escanearam o corpo dela em um dia. Eram vários especialistas que detectaram todos os problemas. E aí, ao detectar os problemas, eles... Ela foi ao programa, avisou, olha, tal dia eu vou fazer uma cirurgia, tal, foi lá, esses especialistas estavam lá e fizeram toda a cirurgia necessária, todo o acompanhamento e tudo mais. O plano de saúde, ele até cobre a cirurgia, os exames, mas esse corpo clínico, essa rapidez, principalmente por ser câncer, tem que ser muito rápido, isso não há cobertura. Então, você tem que pagar por isso. E aí, o plano de saúde dela, que eu conheço, é muito bom, pagou os exames e consultas simples. A cirurgia, inclusive. Esse corpo clínico, esse tratamento diferenciado, foi através de dinheiro. Na época, eu lembro que ela gastou só no exame, para detectar os problemas, 98 mil reais. É o PET scan, né, que ela fez. Exato. E aí, existe um acompanhamento com algumas clínicas internacionais, por exemplo, nos Estados Unidos, que dá assessoria para as seguradoras, para até vir a cura desse câncer. E a seguradora antecipa para minimizar o problema e aumentar o tempo de vida da pessoa. A gente chama de doenças graves. Até um estente, por exemplo, se teve algum problema cardíaco, vai precisar colocar um estente. E aí, você vai passar por uma cirurgia. Ela te antecipa uma importância, que você contratou. E você não quer colocar o nacional ou o paraguai. Você quer colocar um suíço, que é de aço, que você nunca mais vai precisar mexer. Há a possibilidade também, porque você tem o dinheiro para isso. Diz uma coisa, a pessoa que já teve um problema. Voltando ao assunto da Ana Maria Braga. Por exemplo, a Ana Maria Braga teve esse primeiro câncer dela, que foi o mais comentado, que causou mais bagunça na vida dela, que ela teve que parar, foi bastante sério. E depois ela teve câncer na pele, de pele e na mão. Tanto é que ela usa luva e tudo mais. Depois que ela teve o câncer, ela pode fazer esse seguro, mesmo já tendo tido a doença? É, vai funcionar mais ou menos como plano de saúde. O plano de saúde, ele não aceita pré-existências. Se aceitar, ele vai cumprir dois anos de carência. Sim. No caso do seguro, antes de fazer o seguro, você tem que fazer um questionário de avaliação médica junto ao corretor de seguros. Nesse questionário, se detecta algumas pré-existências. A seguradora pode pedir alguns exames complementares a essa proposta de seguro. E se ela julgar que não é interessante ela manter o seguro pelos seus cuidados, por algumas existências aí, pela experiência dela, ela não vai aceitar o seu seguro. Mas algumas aceitam. Algumas aceitam. É, mas aí também cobra caro. Não, ela vai cobrar o mesmo preço. Só que às vezes ela te dá uma carinhazinha um pouco maior. Ah, entendi. Ela vai analisar a sua vida. A sua vida é... A saúde, né? A saúde. Para ela ter... É porque, na realidade, gente, o seguro para a seguradora é um investimento. Sim. É negócio, é business. É. A finalidade dela é ter lucro. É como o plano de saúde. O plano de saúde que você tem, o plano de saúde, ele não quer que você fique doente. Porque quanto mais você pagar todos os meses o plano de saúde e não utilizar, para ele é lucro. O seguro é a mesma coisa. Exatamente. Qual é o seguro mais popular? Qual é o seguro que mais tem aí no mercado, que você mais vende, por exemplo? Todo mundo procura mais é o seguro de automóvel, né? Porque fez aquele financiamento, vai pagar em cinco anos, está pagando ali e tal. Putz, mas se me roubar, vou ficar com o carnezão na mão? Aí o pessoal se obriga a fazer. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Passou por isso? Porque em 97 eu tinha um carro que, não sei se estava financiado, acho que estava financiado, e eu capotei o carro. Aqui em Praia Grande. Tinha seguro. Tinha. Ô, rapaz, quebrou o galho. O seguro veio, pagou, quitei o carro, fiquei sossegado. É, então, é o mais popular, é o mais vendido no Brasil hoje. E mesmo assim, apenas 17% da forota com até 5 anos de idade tem seguro. mesmo assim, você vê que é um mercado que é um mercado enorme, mas a dificuldade do brasileiro de pagar seguro e a cultura que nós não temos de pagar seguro dificulta um pouco. Tem gente que tira o carro zero hoje, conheço, tem amigos meus que fazem isso, tira o carro zero, quilômetro, vai pagar em 3 anos, e ele fala, pô, mas eu não mensurei aí o valor da prestação com o seguro. Meu amigo, eu não tiro o carro da loja sem fazer seguro. Pois é. Não tiro o carro. Não tiro o carro. Eu comprei uma vez um carro, esse carro que eu estou, comprei ele em Osasco. Ele era usado. Mandei o corretor lá, falei, o carro está em tal lugar, transferi o seguro do meu carro para aquele carro. Ah, tem que esperar 3 dias. Eu espero, esperei, se eu fui lá, não, eu tirei o carro de lá, estava já com o seguro sossegadinho. Pelo amor de Deus. Você vira uma esquina, vem um caminhão, passa por cima de você, acabou seu carro, seu patrimônio, e você tem que ficar pagando o resto da vida. Pelo amor de Deus. E fora a responsabilidade que você tem, né? Também. Você bate em alguém. Essa pessoa tem um carro, sei lá, deu perca hoje mesmo, de manhã, teve um caso de um segurado nosso ali na Tupi, bateu no outro carro, deu perca total no outro carro. No dele também, né? Caramba. Os dois não se machucaram. Graças a Deus. Porque o carro dele tem airbag e estourou 3. Como bateu de frente, já praticamente é perca total. Ah, o Antônio Luiz falou um negócio do airbag, gente. Quanto custa a troca de um airbag? Olha, dificilmente dá para trocar, mas normalmente... Não, não, eu estou falando, quando ele estoura, você tem que colocar um novo lá. Você deu um totózinho com o carro, porque o sensor do airbag está no para-choque do carro. Você deu um encostãozinho, você pode estourar o airbag. O airbag custa 3, 4, 5 mil reais, dependendo do carro. Hoje a maioria dos airbags estão na faixa de 6 a 17 mil. Nossa senhora. Porque ele tem que mexer em toda a sistemática, toda a parte elétrica e eletrônica do carro, os sensores. E aí tem que aprovar também pelo Inmetro. Também. Então a troca de um airbag é muito cara. Antônio, diz o seguinte, quando acontece, por exemplo, no carro, fiz o seguro do carro, depois de um tempo me roubaram o carro. O seguro vai me pagar como esse carro? Vai me pagar preço da tabela FIP, cheia, vai ter uma depreciação, como é que funciona isso? Bom, hoje o princípio do seguro é a reposição do bem. Então, por exemplo, eu cito sempre esse exemplo para mais ou menos visualizar a ideia. Você compra uma vela, ela está inteira lá, uma vela de 30 centímetros, sei lá. Você utilizou essa vela durante um dia e ela diminuiu. Se roubarem essa vela, a seguradora vai te dar uma vela reduzida ao dia. Ela não vai te dar uma vela inteira nova, ela vai te dar uma depreciada. No caso do automóvel ou qualquer outro tipo de bem, funciona assim também. Hoje nós temos uma tabela que chama-se FIP, pela Fundação Getúlio Vargas, e ela mensura quanto vale aquele carro naquele mês. Todo mês ela faz essa análise. E aí a seguradora vai te pagar relativo àquele mês. Valor cheio ou tem um percentual? Não, aí é que está. Também vai da tua contratação do seguro. Na sua contratação, você pode colocar 100% da tabela FIP. A proposta do seguro popular, que ainda não emplacou, mas já é lei aqui no Brasil, é que se pague de 70% a 80% do valor do bem. Então, se o meu carro vale, um exemplo, vai 10 mil reais... 10 mil vai te pagar 7, 8 mil. Exatamente. Mas isso é porque é uma proposta que você concordou. Mas a maioria dos corretores coloca 100%. Digamos que você tenha... Mas esse seguro também que vai pagar proporcional, vai também ter um valor menor. Sim, que é a sugestão do... Que é o seguro social que você acabou de falar, né? Exatamente. Agora existe a possibilidade de você colocar até 10% do valor do carro a mais. A mais. Então, por exemplo... Foi o que aconteceu com o meu carro quando eu capotei. Eu tinha a cláusula de 10% a mais, recebia maior do que o valor de mercado dele. É isso mesmo, é isso mesmo. Seu corretor é bom, hein? É. O cara é bom, hein? Não, nem lembro quem era na época, rapaz. Putz, então não é tão bom assim. Sacanagem, né? Não lembro quem era. Não, mas acho que era um rapaz de São Paulo. Um cara que eu conheci... Eu nem cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Foi através de um amigo... Isso foi em 97, né? Foi em 97. Eu iniciei minha carreira como corretor de seguros, comecei a estudar em 98. E na época tinham poucos corretores de seguros aqui em Praia Grande mesmo. Eu sei que hoje nós temos 100, mas os 100 bem qualificados. Isso é bom, isso é importante. Bem qualificados. Bom, nós estamos chegando ao final do bloco. Eu vou falar de seguros? Vamos voltar no segundo bloco falando um pouquinho mais de seguros e depois a gente fala do CDL. Você que já voltou falando do CDL. Você que sabe. Eu gosto muito da matéria de seguros, né? Então a gente volta falando mais de seguros. Não é que tem um negócio de seguro para cirurgia clássica, a mulherada vai ficar interessada. Sim, sim. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pequena paradinha, voltamos e ainda vamos falar mais um pouquinho sobre o seguro. Depois a gente entra no assunto do CDL aqui de Praia Grande. Voltamos já. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com Existe uma casa que é cheia de muitos sorrisos. Essa casa também é cheia de muito carinho. Cheia de aventuras e histórias das mais diversas. E sem dúvida, cheia de muito amor e compreensão. Mas o que essa casa tem de maior é a esperança. Ajuda essa casa. Doe para a Casa Rope. Casa Rope, cheia de esperança. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Música Muito bem, já devemos a nossa água. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV Com Debate Praia Grande. Que eu já expliquei no primeiro bloco, como é que você faz para participar do programa. Segunda, sexta-feira, das 7h às 8h da noite, aqui pelo Canal 11. E também através do nosso perfil no Facebook, que está aparecendo aí na tela. Nós continuamos o nosso bate-papo com o Antônio Luiz de Souza, que é corretor de seguros aqui na cidade de Praia Grande. E a gente tinha combinado o seguinte, a gente ia falar de seguros no primeiro bloco, ia falar do CDL de Praia Grande, que ele é presidente, aqui no segundo bloco. Mas, faltaram alguns assuntos aqui que ele acha interessante a gente falar e vamos falar desses assuntos então. Vamos lá. Aí depois a gente entra no CDL e fala aqui do CDL. Também se não der tempo de falar do CDL hoje, você volta aqui outro dia para falar do CDL. Tem problema, estou à disposição. E você sabe que a casa é sua. Isso é nome de programa de televisão, de outra emissora, mas aqui é convite. A casa é, eu e o Antônio Luiz aqui, eu sou uma amiga que faz tempo. Então a gente tem liberdade. Vamos lá então, vamos falar do quê? A gente estava falando do valor do bem, no caso de um sinistro. Muito bem. Você falou que, isso aí é a coisa que interessa para a mulherada, né? Que tem um consórcio, que a seguradora agora oferece um consórcio até para cirurgia plástica. Pois é. Explica isso aí que a mulherada deve ficar tudo colada na tela. Não é só para isso. Sim. A mulher que quer casar pode hoje fazer o consórcio. Tem um consórcio para o marido também? Não estou dizendo isso. Não brinca, rapaz. Senão estou perdido. Agora, a lua de mel, se ela quiser passar na Europa, tem consórcio para isso. Olha, que legal. Pois é. Existe um consórcio hoje, existem várias modalidades de consórcio, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no Banco Nacional, a primeira veículo que eu tive foi uma moto tirada através de um consórcio. Isso marcou minha vida aos 18 anos, né? Depois eu fiz de videocassete, eu não sei se você lembra. Eu também fiz. É, né? Bom, hoje nós temos consórcios de imóveis que a gente... é o mais popular, é o que mais se faz e não se paga juros. O de imóvel é mais popular que o de carro? Sim, hoje está uma... porque hoje os juros das financeiras, dos bancos financeiros, estão muito altos e a entrada é muito alta. Hoje é de 50% a 70% de entrada. Então, o consórcio fica mais vantajoso. Além disso, o consórcio não tem juros. É. Então, você pega um empréstimo de 100 mil para comprar uma casa, vai pagar 480 mil em 20 anos. E 100 mil pelo consórcio, você vai pagar 121 mil em 12 anos. Então, vale a pena. E o automóvel também, uma curiosidade. Hoje nós temos aproximadamente 260 mil cartas contempladas de automóvel no país que não retiraram o veículo. Poxa. A pessoa contempla e fica lá, deixa o dinheiro enguardado, dá mais juros que poupança. E teoricamente, paga a prestação. E deixa esse dinheiro enguardado onde? Na seguradora mesmo? É, porque assim, quando você não retira o dinheiro, você não pode retirar o dinheiro, você tem que pagar um bem, ou uma casa, ou um carro. Você não retira e fica lá no grupo, ele automaticamente, pelo grupo, pela importância do grupo inteiro, ele é aplicado em taxa selic. E a taxa selic, hoje, ainda está muito superior à poupança. Então, você recebe em selic. É o único jeito que você tem de aplicar pouquinho todo mês, deixar contemplado lá e receber pela selic. Selic está 11, alguma coisa, não é isso? É, o Temer está pensando em aumentar um pouquinho mais agora, né? É, foi semana passada que eles baixaram um ponto, inclusive, não era isso? Sim. Então, 11 e alguma coisa. E quer dizer que, então, se eu for contemplado e deixar lá, o seguro me paga 11% do valor, 10% do valor da minha carta? É, na verdade, não é seguradora. É uma administradora de consórcios e muitas são ligadas a seguradoras. Sim, sim. Paga taxa selic. No frigir dos ovos, eu vou ter taxa selic em cima do meu dinheiro lá. Exatamente. A poupança dá 0,5%, então isso aí é um negocião. É um grande negócio. Eu mesmo acabei de adquirir aí uma... Uma cota. Uma cota. Não, eu tenho uma cota há 8 anos já, né? E a gente comprou, graças a Deus, a loja onde a gente está. Hoje é a loja própria, a LS Seguros. Ah, que legal. E falta 6 anos ainda para pagar. Vamos mostrar a foto da loja, então, e aproveitar. Eu tenho a foto aqui que você me mandou. Vamos mostrar aqui para o pessoal aqui de casa a foto aí da loja. Inclusive, dessa loja faltam 6 anos ainda para a gente pagar. Aí, está aí a foto da loja, então, do Antônio Luiz, ali com o telefone que você já vai ver no final também do programa, que é o 34735000. E aí é que você... E aí sobrou uma verbinha ainda. E essa verba está aplicada lá faz um ano. Ah, que legal. Essa verba deu uns jurinhos bons e praticamente, se eu fosse utilizar, paga a prestação. Mas o que chama muito a atenção hoje é as modalidades de consórcio. Nós temos de caminhões, consórcios de ônibus, micro-ônibus, veículos em geral, as motos, veículos blindados, que são uma categoria de luxo. Que é necessária aqui no Brasil hoje em dia, né? Infelizmente. Tem alguns estados que estão precisando mais, né? Mais. E também tem as modalidades de serviços. Alguns anos atrás foi lançada uma modalidade que se chama consórcio odontológico. Tá, mas fala o consórcio, pelo amor de Deus. Senão a mulherada vai me mandar mensagem aqui pelo Facebook. Tá, eu vou chegar lá. Fala da cirurgia plástica. Tá. E do casamento também? Pode falar do casamento também. Casamento é legal. Perfeito. E a lua de mel na Europa também? Melhor ainda. Tá bom. Bom, na verdade, o que é isso? É uma nova modalidade de consórcio que surgiu há poucos anos atrás. Se chama consórcio de serviços. Esse consórcio de serviços, você pode fazer, é uma importância. Teve uma menina que trabalhou conosco e fez e usou essa importância pra isso. E essa importância, ela pode ser determinada pra uma prestação de serviço. Quando a gente fala cirurgia, é que hoje a moda da cirurgia plástica, a perfeição no corpo e tal, tem sido muito frequente. Sim. Pode ser utilizado sim pra uma cirurgia plástica essa importância. Que necessariamente é um tamanho. Pode ser estética ou reparadora, não importa. Não importa. Você utiliza da forma, normalmente é estética. Porque a reparadora, o plano de saúde cobre. Sim. A estética não. E aí o consórcio cobre essa diferença. Entendi. Para um casamento, por exemplo, o pessoal hoje fica noivo, planeja um casamento pra dois, três anos, aí um ano. Ele pode entrar num consórcio pra pagar a festa do casamento. E isso pode ser feito da maior tranquilidade. A seguradora vai pagar diretamente pro buffet que vai elaborar uma nota fiscal pra seguradora e tá tudo legalmente pago. Mas aí a pessoa determina o valor na hora da contratação. Exatamente. Se ele gastar mais... Ah, eu vou casar daqui a um ano, eu pretendo gastar 10 mil reais, aí eu contrato sobre 10 mil. Exatamente. Daqui a um ano... Gasta por 12. Por 12, eu tenho que bancar dois. Exatamente. Entendi. Agora, existe uma correção. Todo ano, qualquer tipo de consórcio tem uma correção. Até pra não perder o valor e se o... Uma atualização, né? É. Você imagina, 10 anos você pagando um consórcio, não dá pra manter o mesmo valor se você não tirou no começo. Então, ele vai atualizando todo ano. Atualiza por qual índice? Hoje, esse de serviços é pelo IGPM. IGPM. É, de automóveis é pela tabela de veículo e o de imóveis é pelo INCC, né? Que é o Índice Nacional da Constituição Civil. No caso de fazer uma contratação pra uma lua de mel na Europa. Então, é a mesma coisa, é o mesmo... Só que é tudo comprado em dólar. Tudo, as agências, as operadoras, elas cotam tudo em dólar. Sim, mas a conversão é feita no dia, né? É, sim, isso. E aí, essa conversão, quando a agência... É essa conversão que conta. Exatamente. Eu não tenho como chegar no seguro e falar, Antônio, quero contratar... Exatamente. 3 mil dólares. Não dá. Mas hoje a variação mundial tá muito coerente. Ela não varia muito, né? O euro, o dólar e o... O que varia um pouquinho é o IEM que tá caindo, inclusive, né? Mas a maioria tá na mesma variável há 4, 5 anos. Então, dá pra... Se a diferença houver, é muito pouca. Agora, que nem agora. Nós estamos gravando aqui o programa hoje. Vocês estão vendo uma semana de diferença. Nós gravamos esse programa que você tá assistindo aqui na semana passada. O vice-tú... Está havendo esse tumulto aqui no Brasil com relação ao nosso presidente. O que aconteceu? Deu aquela instabilidade geral no mercado financeiro. O euro estava 3,05 reais. Foi pra... Nessa noite aqui que a gente tá gravando, foi pra 3,70. E aí? Como é que fica essa situação? Essa diferença? É, infelizmente... Aí é o banco. Infelizmente, essa instabilidade social... Espero que não dure muito. Espero, lógico. E também sei que isso vem pra nos aperfeiçoar como cidadãos, como pessoas. Esperamos, né? Como pessoas que votam, né? Então, isso vem pra aperfeiçoar. Mas, porém, se existe uma diferença, essa diferença... Nós podemos contratar no Brasil apenas, e é legislação, apenas em reais. A gente não pode contratar em dólar ou em euro. Então, se houver essa variação, infelizmente, a gente tem que bancar. Mas também, se houver menor, vai sobrar dinheiro, né? É, isso que eu queria perguntar agora. Se eu, por exemplo, vai... Se eu, eu contratei... Vai... 2 mil euros. 2 mil euros, antes desse tombo aí, daqui no Brasil, dava 6 mil reais. Vamos arredondar, tá, gente? 6 mil reais. Aí, eu contrato 6 mil reais. Aí, o euro deu uma caída. Há uma diferença. Sim, pra menos. Essa diferença... Aí, vocês me pagam 6 mil. Não, assim, essa diferença é assim. Pra qualquer consórcio. Até de automóvel. Eu compro um consórcio de um carro que vale 40. Mas, quando eu fui contemplado, eu queria um de 30. Que tinha um aninho só de uso, mas bem melhor, tal, e valia 30. Bom, eu posso comprar esses 10 mil que sobram. Ou você abate das prestações que estão pra vencer. Você pode abater. Ou, então, você espera até o final e recebe isso em dinheiro. E se já tiver fechado o consórcio? Já tiver terminado? Aí, você recebe em dinheiro. Recebe em dinheiro em espécie. No final, você é obrigado a receber. Você nem pode deixar lá. Eles obrigam você a receber. A pessoa pode usar o consórcio como uma poupança, por exemplo? Eu utilizo. Eu tenho constantemente um seguro de moto, de carro. Eu utilizo como poupança. É, porque aí a pessoa vai lá, paga todo mês. Então, deixa o dinheiro lá. Quando for contemplado, não pega, como você explicou. Aí, começa a ser corrigido pela FIP. FIP, não. Você falou? Bom, existe o IGPM. IGPM. Para serviços. Vai ser corrigido pelo IGPM. Quer dizer, é um negócio, é uma poupança maravilhosa. O brasileiro, ele não está acostumado a se planejar. Na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, o planejamento financeiro começa antes de você nascer. Aqui no Brasil, quando... Eu tenho um filho de seis anos, nascido em 2011 agora, e na... Quando a minha esposa teve... Fez o parto, foi cesariana, ela ficou lá. Eu vim com ele para o quarto, dei banho, vim com ele para o quarto, entrei no meu computador e já fiz o primeiro documento da vida dele, que é uma previdência privada que vai sustentar os estudos dele dos 18 até os 23 anos. No dia que eu fiz, eu estava pagando 100 reais por mês. Hoje vai reajustando, está um pouco mais. Ele vai receber mil reais por mês dos 18 às 23. Porque pode ser que eu não esteja com a mesma capacidade de trabalho. E aí, talvez, eu não consiga pagar uma faculdade ou uma sustentação. O consórcio é a mesma coisa. A gente não se planeja para que a gente tenha algum tipo de bem. Eu quero um carro. Em quanto tempo? Quero agora. Agora eu vou pagar três vezes mais do carro. Sim. Mas se eu quero um carro, e eu quero daqui três anos, eu vou pagar um consórcio. Pode ser que eu retire antes, se eu for contemplado. Se não... Ainda tem o negócio do lance? É. Normalmente é um lance e um sorteio todo mês. Então, de repente, eu tenho lá dez parcelas para poder antecipar. Eu oferto o lance. Se eu for o contemplado, eu já quito dez parcelas e retiro o valor integral. Eu tenho como dar o meu carro de lance? Existe o valor do carro, né? Ou seja, não dá para você dar o carro. Tá, eu tenho que vender o carro e dar o dinheiro. Você tem que vender o carro. Existem algumas operadoras que dividem esse valor do lance em até quatro vezes. Então, por exemplo, você deu cem mil de lance. Você dá vinte e cinco mil agora, e depois você tem mais três meses para pagar esse lance. Aí, se tem um carro no valor de cem mil, você tem tempo de vender esse carro e quitar. Exatamente. O setenta e cinco, pegar um outro carro de maior valor, como você quer. Legal isso aí, hein? Hoje, o consultor, ou seja, o corretor de seguros, ele vai analisar tudo isso. Ele vai analisar a tua vida, como você ganha, que tipo de planejamento você faz. O que você quer da vida, né? Também. E esse planejamento, ninguém faz hoje. Nos Estados Unidos, é muito comum você fazer planejamento da sua vida empresarial, pessoal. Aqui, a gente não planeja o amanhã. É, verdade. É que o Brasil está preocupado em viver hoje, né? Para tentar viver. Vamos ver se ele consegue se pensar no futuro. Me diz uma coisa. Você estava falando aqui das soluções, né? Que o corretor orienta sempre o segurado, o cliente. É quase que um trabalho de psicólogo, não é? A gente tem um lado. Quem trabalha nessa área de atendimento pessoal, tem que fazer também uma retrospectiva. Tem que estar preparado para orientar as pessoas e ajudá-las. Principalmente nas horas de emergência. Meu celular, eu não desligo nunca. É 24 horas ligado. Então, além de ser um psicólogo, ser um socorrista, é um braço de leite, um baixa esquerda. Você sai no meio da madrugada para ir atender um... Já aconteceu algumas vezes. Uma situação que vim que precisa... Mas, às vezes, só uma palavrinha por telefone. Olha, bati, estou em tal lugar, não sei o que fazer, o que eu faço, o que eu não faço. Eu estou lá com o meu notebook do lado, eu localizo essa pessoa, eu vejo se tem algum posto, que tipo de atendimento ele necessita na hora. Eu não preciso ir até lá. Hoje, por telefone, eu consigo orientar ele da melhor forma e ele vai poder agir naquela forma. E vai sair do sufoco na hora, né? Isso aí é o diferencial do corretor para o banco, por exemplo? Porque a gente sabe que os bancos vendem seguro. Sim. Só que o banco é aquele negócio, você compra o seguro lá, agora tem um banco aí que está fazendo cotação de seguro pela internet. É absolutamente impessoal. É, o que eu sei que, por exemplo, tem um banco público, federal no Brasil, que montou uma seguradora e montou também uma corretora, né? Porque ele é obrigado a seguradora através do corretor. Eles montaram uma corretora e fazem seguro pela internet, né? Eu quero ver como é que vai ficar o atendimento. É, o atendimento, porque a grande preocupação é essa, é o atendimento, né? Porque você vai ligar, aconteceu um... Você bateu o carro, você está ali numa situação difícil, machucou alguém, você está machucado. Você vai ligar, digite um para se você está vivo. Digite dois e você morreu. Você entendeu? Fica complicado você ser atendido por um sistema eletrônico, né? O principal diferencial, acho que, de um corretor de seguros, principalmente, ele é qualificado, ele conhece o segurado, ou seja, ele trabalha para o segurado. Nosso patrão é o segurado, né? O nosso chefe é o segurado. E ele conhece as seguradoras que ele trabalha, então ele sabe mensurar qual segurador ele deve pôr, que tipo de seguro é bom ou mais razoável para aquela pessoa, quais os valores das seguradoras para aquela pessoa. Já você vai no banco, você vai lá e fala, olha, quero um empréstimo, tudo bem, faz o seguro de vida, mas eu queria comprar um caminhão. Não, então vai ter que fazer um seguro da tua casa. Não, mas eu queria... Faz o seguro não sei o quê. O seu seguro é bom? Você pergunta para o gerente, ele vai falar, claro, é o melhor do mundo. Afinal, eu trabalho aqui e não tem outro. Já o corretor de seguros, ele tem opções. Eu trabalho hoje com 18 companhias seguradoras. 18? 18. E nós temos 127 no país, né? A grande maioria atua no Brasil, quer dizer, é obrigada a atuar no Brasil inteiro. Desde que existe a seguradora, ela é obrigada a atuar no Brasil. Então, nós sabemos mensurar quais as seguradoras que são importantes para aquele nosso segurado, para que ele não tenha problemas e vão dar essa assistência, né? Eu tenho seguro no meu carro há muitos e muitos anos. Eu nem lembro mais quando foi... Bom, em 97, quando eu capotei, eu já tinha seguro. Então, antes disso, eu já tinha seguro, você entendeu? E é uma tranquilidade tão grande, rapaz. Quebrou o carro. Não esquenta a cabeça. Olha, tem uma curiosidade. Agora, o meu seguro, não vou falar a marca, que eu não estou ganhando nada para falar, mas você chama pelo aplicativo do celular. Isso é uma coisa que me preocupa também. Se bem que, outro dia eu precisei, que estourou a mangueira do arrefecimento do meu carro, já encostei o carro rapidinho, já entrei aqui no aplicativo, liguei no 0800, aí lá mesmo já tem uma mensagem dizendo que eu tinha que fazer o pedido pelo aplicativo. Aí peguei, fiz o pedido pelo aplicativo, tudo certinho, aí ficou lá em tantos minutos, estará, o reboque estará aí, e falei, beleza. Aí achei meio esquisito, falei, aí daqui a pouco uma menina do seguro me ligou. Está sendo bem atendido? O senhor já fez, já está acompanhando aí pelo seu aplicativo? Acho que está havendo uma transição, mas no futuro vai ser tudo desse jeito, pelo visto. Hoje, assim, eu acho que, acho que não, tenho certeza, que se a gente não se transformar, nós vamos ser extintos. É verdade, entendeu? Mas eu tenho o corretor também, que bicho, quando a situação aperta, tem que ligar. Tem que ligar para ele, não tem jeito. Às vezes até a situação, uma vez estava vindo um, filho de um cliente nosso, de uma festa da faculdade, bateu em São Vicente, e bateu em uma van. Aí ele tinha alguns probleminhas, tal, a gente conseguia orientar por telefone, 19 anos de idade, não tinha experiência nenhuma. Ficou nervoso. Por telefone a gente orientou, tal, deu tudo certo. Às vezes uma palavrinha. Ah, porque eu imagino o seguinte, você atropela uma pessoa, eu acho que a situação mais, mais, tensa que pode existir, é você atropelar alguém. Você atropela uma pessoa, meu, você vai ver aquela pessoa cair ali no chão, vai te bater um desespero tão grande, primeiro, o que você vai fazer é chamar o resgate, pedir socorro, para socorrer essa pessoa. Depois você tem que arcar com tudo isso. A segunda coisa é ligar para o corretor de segurança. Exatamente, você liga para o teu corretor de segurança, olha, atropelei uma pessoa aqui, a pessoa está indo para o hospital, o que eu faço? Meu seguro tem cobertura para isso, não tem? Tem. Então, me ajuda. Porque a cabeça da gente está em parafuso nesse instante. É, e a gente como sabe lidar com esse tipo de emergência, a gente também aciona, às vezes, o advogado da família, para que faça um acompanhamento um pouco mais metódico, já aciona a família. Se você faz um seguro num banco, primeiro, você não vai ligar para o celular do gerente do banco, porque ele nem entende de seguro, ele sabe te empurrar, mas ele não entende o que é o seguro, como faz, uma curiosidade, eu faço seguro de gerentes, eu faço seguros de gerentes de bancos. A gente não tem o telefone do celular do gerente do banco? É, exatamente. A gente tem o telefone da agência. E outra, toda hora troca lá, eles não são especialistas em seguro, eles são especialistas financeiros. Esse é o... Só que as metas financeiras hoje das entidades são essas, né? Vender, 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 não importa se vai entregar. Nossa Senhora. E o papel social do corretor? Você falou que antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava conversando, aí ele falou, vamos falar do papel social do corretor. Eu falei, vamos embora. Olha, eu me considero um agente do bem-estar social. Eu considero que todos os corretores de seguros, hoje, tem essa missão na sociedade. Por quê? Você imagina, eu morrendo hoje. Eu vou morrer. Mas digamos que fosse hoje. Estou em plena atividade profissional, estou com a minha empresa montada, tenho uma remuneração, só que eu tenho um filho de seis anos. Você imagina o que aconteceria com a minha esposa para criar esse meu filho? Se eu não tivesse uma boa orientação profissional e tivesse o meu seguro de vida, um plano de saúde com remissão de pagamento para os meus dependentes por cinco anos, se caso eu vier a faltar, o titular vier a faltar, ela não paga durante cinco anos. Se eu não tiver uma reserva financeira através de uma previdência privada, aonde ela vai poder retirar e pagar as custas de causas mortes, aquelas custas que você tem que fazer... Documentação toda que tem que ser feita, inventário. Isso tudo dá uma sustentabilidade para qualquer família que... E num momento muito tenso, que é o momento da perda de alguém. Então já estamos encerrando aqui o programa e não dá tempo de falar do CDL. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar dentro da tua agenda aí na hora que você tiver um tempinho, voltar aqui no nosso estúdio e vamos falar só de CDL. Pode ser? Vamos. Então vamos passar para o nosso telespectador e também para o nosso internauta, como é que faz para entrar em contato com o Antônio Luiz, caso tenha ficado interessado em alguma coisa de seguros. Como é que faz? Quer pedir algum conselho? Pode sim. Fazer um seguro de vida e avisar a mulher, né? Nós damos a sessão de... Uma mulher que esteja procurando o marido que quer fazer a lua de mel lá. Aí, vamos lá. Bom, nós temos um escritório aqui na Rua Campinas. Que é essa foto aí que a gente colocou na tela, que a gente põe de novo agora. É a esquina com a Avenida São Paulo, atrás da Praça da Paz, aqui no Boqueirão, atrás do Beatrix Boulevard. O nosso telefone é 13... Está na tela, né? 3, 4, 7, 3, 5 mil. Nós temos um WhatsApp também. Tem WhatsApp também? Temos um corporativo, que é 13, 9, 7, 6, 0, 0, 5 mil. 9, 7, 6, 0, 0, 5 mil. Está aí na tela. E temos também o nosso site, que é a lsseguros.com.br. E assim, estamos à disposição para o que der e vier. Eu trabalho como corretor de seguros por prazer. Consequentemente, vocês sabem, eu ganho comissão para fazer seguro, mas eu trabalho por prazer. Então, o que precisar, eu estou à disposição. Maravilha. Então, está aí. Tânio Luiz, muito obrigado pela tua participação aqui no programa com a gente. Já está convidado para voltar para a gente falar do CDL. Combinado. Vamos fazer uma parceria legal aí, CDL, aqui com o programa, para divulgar bastante aí o pessoal e o que vocês fazem também, que vocês fazem um trabalho muito legal. Bacana. Acabamos conversando só sobre o seguro, o programa inteiro. Ainda tem um monte de assunto aí. Você que... Porque ele falou o negócio do seguro marido aí. O negócio é legal para a mulherada que estiver solteirona aí. Santo Antônio está chegando, né? É interessante. Entre em contato com o Antônio Luiz. E eu agradeço a tua presença aqui com a gente, né? Vocês que estiveram conosco. Eu agradeço o Antônio Luiz. É óbvio que está com a gente. E agradeço você que nos acompanhou até aqui nesse nosso programa. e já aproveito para convidar para estar conosco no nosso próximo programa. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.